bom dia pessoal queria gravar um vídeo aqui mostrando pra vocês como criar um pendrive bootável com o rufus o meu pendrive já está espetado lá na usb daí eu já tenho o programinha aqui não precisa instalar é só executar ele olha o que acontece vai continuar aí você já estava pendrive 16gb você tem que selecionar uma imagem iso ele praticamente faz tudo do meio sozinho então vamos para a imagem aqui Windows 7 SP1 e aí e daí aqueles com gpt mas tem que mudar aqui a mbr minha placa meu disco olha só mbr como você faz para saber se você quer mbr tem esse programinha depois de deixar na descrição do vídeo que ele mostra para você que é disco 0 mbr disco blade mbr também e tem outra forma que depois vou deixar um vídeo que eu fiz junto a mbr aí você clica em iniciar avisa que vai apagar todos os partições do disco e tudo que tiver no disco tem alguma coisa tem que salvar e aí vai criando ele vai demorar bastante eu vou cancelar aqui para mostrar outra forma o outro se vocês tem alguma coisa racional eu esqueci eu estou se vocês tem alguma coisa racional eu vou cancelar aqui a mbr vai demorar um pouco para cancelar vamos formatar aqui vamos formatar aqui vamos formatar aqui vamos formatar aqui está criando sistema de administri de access a mbr Vamos lá. Eu vou apagar aqui para mostrar o linux, vamos voltar aqui em fadio 32, vamos vendo aqui onde está o linux, aqui, tem o linux mint, cinamon 19, 64 bits, então vamos de novo aqui, vamos continuar, se acontecer, aqui de novo, ele está, o padrão faz 32, MBR, de novo aqui você pega só selecionar a imagem, é bem simples, ele faz praticamente tudo sozinho, abrir a imagem, está pronto, aqui ó, já disse que vai ser em fadio 32, tal, linux mint 19.1, e iniciar, o linux é um pouco diferente, aparece essas mensagens, só dá ok, diz que vai apagar tudo também, e aí está criando o pendrive do carro, eu vou parar um pouco o vídeo, depois eu volto, e aí pessoal, o Rufus está acabando de criar o pendrive aqui, copiando os arquivos da ISO para dentro do pendrive, e nós já vamos ver como é que ficou, está no fimzinho, pronto, terminou, aí você só coloca aqui em fechar, ó, vamos ver o pendrive aqui, está aqui ó, está criado linux mint, depois eu vou fazer um vídeo, instalando, dual boot com Windows 7.